Você já tem um plano de negócios para sua marca? O famoso Business Plan? Se você ainda não tem, então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou falar basicamente o que você precisa para ter um plano de negócios que seja realmente eficaz, que não vai atrasar a sua jornada de dono de marca, de empreendedor, porque muitas pessoas nunca saem do plano de negócios. Então por isso que eu gravei esse vídeo, para te ajudar a montar um plano de negócios eficiente e que não atrase o começo da sua jornada de empreendedor. Antes de começar a falar sobre o plano de negócios, sobre o Business Plan, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like nesse vídeo, acionar o sininho aí para receber sempre em primeira mão, quando a gente postar vídeos novos por aqui. Eu estou postando aí 3 a 4 vídeos por semana, já teve semana que eu postei vídeo todos os dias para ajudar vocês aí nessa jornada de dono de marca, de dono de loja, de empreendedor. Então se inscreve, aciona o sininho e deixa seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a muitas outras pessoas. E quem ainda não segue o Instagram Viver de Marca, segue lá, que lá eu estou sempre postando muito conteúdo através do Stories, eu estou sempre tirando dúvida da galera, tanto pelo Direct, que você pode me mandar um Direct lá, se você tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum, eu sempre respondo todo mundo. Mas no Stories eu estou sempre respondendo as perguntas do pessoal, sempre abro umas caixas de perguntas lá e toda terça-feira às 20 horas tem uma live lá no Instagram e em breve vou começar a fazer live aqui no YouTube também, para ajudar aí vocês a criar uma marca, a crescer aí a sua marca, a crescer o seu negócio. Vamos falar sobre loja multimarca também no futuro. Então fica comigo aí, que aqui vocês vão ter o melhor conteúdo na criação de marca que vocês vão encontrar por aí. Bom pessoal, existe vários tipos de empreendedor. Aquele empreendedor que nem faz plano de negócio, que já sai executando, fazendo de qualquer jeito. Existe aquele empreendedor que faz um plano de negócio bonitinho, mas também que nunca sai do papel, que está ali nas planilhas de Excel, tudo planejado de hoje até daqui a 5 anos, mas ele acaba nunca executando. E tem aquele empreendedor que é um pouco mais organizado, que consegue fazer um plano de negócio simplificado, mas também que executa, que é uma das partes mais importantes, é que você execute o seu plano de negócio. Não adianta nada vocês criar uma planilha bonitinha, com gráficos, com números, com projeção de venda, com meta, se você não tiver realmente dedicado a fazer o negócio de vocês acontecerem. Não adianta nada você ter ali uma planilha de fornecedor, uma planilha de produto que você quer fazer, preço que você vai ter que vender, quanto você tem que vender por dia, por mês, por ano, quanto de investimento você vai ter. Não adianta nada se você não tem aquilo que é mais importante, que é a atitude de começar o seu negócio. Se você está pensando que esse vídeo é muito grande para você, que você não tem esse tempo todo para assistir esse vídeo, Então salva esse vídeo aí, coloca ele na sua lista, na sua playlist aí para você assistir depois, que eu te garanto que esse vídeo aqui vai acrescentar muito conhecimento na tua vida e para você iniciar a sua jornada de empreendedor. Eu vou contar várias coisas que aconteceram comigo durante a minha jornada, durante a minha formação de empreendedor e durante a minha construção e aperfeiçoamento do meu plano de negócio. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha jornada, sobre como eu fiz o meu plano de negócios, o que eu fiz e o que eu fui fazendo durante os anos, que a gente sempre tem que adaptar o plano de negócios para a realidade. Lá no começo da minha primeira marca, em 2010, eu fiz sim um plano de negócios, eu trabalhava num emprego formal, horário comercial numa indústria e sempre que eu chegava em casa, eu começava a trabalhar no meu plano de negócio. Eu ficava, na época eu não usava a planinha de Excel, não tinha muito conhecimento sobre isso e usava papel e caneta, que era o básico. Eu anotava todas as ideias que eu tinha de negócio, tudo que eu queria alcançar, não tinha muita visão de empreendedorismo ainda, não tinha naquela época esse tipo de conteúdo no YouTube, no Instagram, não existia cursos sobre nada disso. O curso que existia naquela época era curso profissionalizante, aquele formal que tu vai uma vez por semana lá assistir uma aula, bem chato. Não existia cursos online, não existia mentorias, não tinha ninguém para tirar dúvida no Instagram, como eu costumo dizer. Hoje vocês podem sim chamar lá no Instagram, trocar ideia com muitas pessoas e todo mundo. Não vou dizer todo mundo, mas muitos empreendedores estão sempre dispostos a conversar porque faz parte do empreendedorismo nessa troca de informação, esse network. A gente aprende muito conversando com as pessoas. E eu sempre fui de fazer isso. Eu sempre que o fornecedor meu vinha me visitar, eu ia visitar meu fornecedor, a gente sempre falava de negócio, sempre falava como que está o mercado. Isso é muito importante para a gente evoluir como empreendedor. Trocar ideia com o fornecedor, com o cliente, com o cliente final, com o cliente logista. É muito importante também a busca de conhecimento através de livros, através de pesquisas. Eu sempre dedico um tempo na minha semana para estar olhando as marcas, fazendo pesquisa, dando uma olhada no que elas estão fazendo, qual é o tipo de produto que está vendendo. Então voltando para o assunto pessoal, lá no começo da minha marca, o que eu fazia? Além de fazer esse plano, de fazer essas anotações, eu sabia que eu tinha que juntar uma grana para começar meu negócio. Só que eu não era muito esbanjador. Eu basicamente gastava fazendo algumas viagens para andar de skate. Eu não era muito de ir para a balada e tal. Gastava também com peças de skate. Não gastava quase com roupa. E durante um tempo eu guardei uma grana. Durante uns três anos que eu trabalhei, consegui juntar um dinheiro. Até que em 2010 eu resolvi sair daquele emprego. Já tinha todo o plano traçado do que eu ia fazer. Eu resolvi sair daquele emprego para correr atrás desse sonho. E essa atitude que eu tive foi muito importante. Porque se eu estivesse pensando naquela época, Pô, e se não der certo? O que eu faço? Muitas pessoas me falavam isso. Não sai do teu emprego formal. Tu estás ganhando bem. Não faz isso. Porque tu pode se arrepender depois. Pode ser tarde. Isso vocês vão encontrar muito, pessoal. Muitas pessoas. Não vou dizer que essas pessoas querem te deixar para baixo. Elas querem te desanimar do teu sonho. Do teu negócio que tu quer montar. Mas é que elas não têm a visão que você tem. Porque o empreendedor, quando ele quer começar um negócio, Ele tem aquele fogo dentro de si. Onde ele sabe que ele pode fazer aquilo. Ele pode ganhar dinheiro. Isso é fundamental na hora de começar um negócio. Essa vontade de empreender. Essa vontade de querer fazer acontecer. Porém, você tem que ter a atitude de começar um negócio. Assim como eu tive naquela época. Claro que eu trabalhei um tempo. Eu juntei um dinheiro. Onde eu sabia que era possível, sim, Fazer acontecer com aquele dinheiro. Sabia não. Eu achava. Porque na época eu não tinha certeza de nada. Eu só sabia que eu tinha que começar. Essa era a certeza que eu tinha. E essa é uma grande dica que eu dou para vocês. Comecem, comecem, comecem. Não importa se você tem 500 reais. E se você tem 10 mil reais. Que sim, foi o valor que eu comecei a minha marca. Eu tinha 10 mil reais na conta. Quando eu resolvi pedir demissão do meu emprego. E começar essa jornada de empreendedor. Minto. Na verdade eu tinha um pouco menos. E com a minha rescisão, com a minha saída. Eu juntei aí 10 mil reais. E qual foi o meu plano de negócios? O que eu fiz? Eu sabia. Na época. Não tinha muito conhecimento. Não existia, como eu falei, vídeos e tal. Ninguém falava sobre a audiência. Mas na época eu sabia que se eu quisesse colocar uma marca no mercado. Eu tinha que fazer as pessoas conhecerem a minha marca. E fazer o nome da minha marca ficar conhecido. Então o que eu fiz? Eu resolvi criar conteúdo. Isso mesmo. Naquela época onde não existia youtuber. Não existia canal. Não existia Instagram. Eu resolvi criar conteúdo para que as pessoas passassem a conhecer a minha marca. Eu resolvi fazer vídeos para o YouTube. Naquela época até eu nem postava no canal. Minto. Eu postava no canal sim. Mas eu fiz um site. Eu mesmo aprendi a fazer o site. Eu fussei no YouTube. Naquela época eu já tinha sim tutoriais e tal. E eu fussei muito. Eu estudei muito no YouTube como montar um site. Montei meu próprio site através do Dreamweaver. E do Illustrator. Onde eu criava as imagens. E criava esse site através do Illustrator. Eu não tinha noção nenhuma de como fazia isso. Mas eu fui lá e fiz acontecer. Eu estudei. Eu vi tutorial. Eu tive a atitude de fazer isso. Isso é muito importante. Então naquela época eu fiz um site. E nesse site eu incorporava os vídeos dentro do site. Então a pessoa ela via o vídeo dentro do site. Ela não sabia se era do YouTube. Ela só sabia se era do YouTube. Quando ela clicava no vídeo. Aí do ladinho do vídeo ali embaixo aparecia que era do YouTube. E basicamente. Eu levava as pessoas para esse site. Porque na época. Eu queria fazer a minha marca conhecida. Eu também sabia que eu podia vender publicidade dentro do site. Então eu fiz esse site. E eu comecei a divulgar muito esse site. Tanto que consegui sim algumas marcas parceiras. Para colocar um banner no site. Para patrocinar. Para anunciar dentro do site. Eu tinha na média de 20 mil acessos por mês. Mais ou menos. Então eu sabendo que eu precisava divulgar a minha marca. Antes mesmo de ter produto. Foi o que eu fiz. Eu coloquei no meu plano de negócios. Onde durante um ano. Eu só ia trabalhar a audiência. Eu só ia criar vídeos. Para que as pessoas passassem a conhecer a minha marca. Então eu coloquei isso no meu plano de negócios. E eu realmente fiz isso. Aí quando eu falo que na trajetória. No meio da jornada. A gente tem que adaptar o nosso plano de negócios à realidade. Foi o que eu fiz. O meu plano era durante um ano. Só fazer vídeos. E no começo. Eu não sabia nada sobre confecção. Eu queria abrir uma marca de skate. Uma marca de roupa também. E eu não sabia nada. Onde que eu ia fabricar peças de skate. Onde que eu ia fabricar roupas. Mas eu sabia que eu tinha que meter a cara. Começar de uma vez. Eu sabia que eu tinha que começar. E eu resolvi começar pelo que eu já sabia fazer. Que era fazer vídeo. Criar audiência. Eu já sabia editar vídeo. Eu filmava com meus amigos e tal. Postava vídeo na internet. Vídeos de skate e tal. E aí eu resolvi começar pelo que eu já sabia. Claro que eu estudei muito também. Através de vídeos no YouTube. Sobre como melhorar minha edição. É como fazer uma vinheta. É como fazer várias coisas que eu ainda não sabia. Para que eu conseguisse executar. Esse plano de criação de audiência. Esse plano onde eu fazia vídeos. Bem feito. E aí muita gente pensa que para começar uma marca. Já tem que entender tudo de tecido. Tudo de produto. Tudo de branding. Não pessoal. Vocês tem que começar. Como eu falei. Eu comecei pela estratégia. Onde eu fui fazer o que eu sabia fazer na época. Que era vídeo de skate. Eu sabia sim que eu podia alcançar as pessoas através dos vídeos. E eu poderia sim. Fazer com que as pessoas conhecessem o nome da minha marca. Pelos vídeos que eu fazia. Então como o meu plano era fazer produtos depois de um ano. Lá pelo décimo mês. Em uma viagem para São Paulo. Eu fiquei muito tempo em São Paulo. Através de um conhecido. Eu conheci uma fábrica que fazia shape. Shape de skate. Que é a madeira. Foi o primeiro produto da minha marca. E também ele me levou numa fábrica. Que fazia camiseta. Porque ele ia fazer. Ele estava começando a marca também. E ele ia fazer umas camisetas da marca dele. Então eu já aproveitei. E fabriquei as primeiras camisetas da marca. Que na verdade nem eram da marca. Era do projeto de vídeo que eu estava fazendo. Era mais para divulgação. Onde eu dei algumas camisetas. Vendi outras. Mas era para criar o branding. Era para fazer o marketing de divulgação da marca. Não foi um produto onde eu fiz para já vender para os clientes. Fiz um drop. Uma coleção. Não. Não foi isso. Eu fiz um produto promocional. Os shapes eu já fiz nesse décimo mês. E eu comecei a vender. E aí eu peguei e dei shape para os amigos meus. Aí quando eu comecei eu dei shapes para alguns amigos. Eu montei uma equipe de skate. Que eram os meus amigos. Porque um dos meus objetivos. Os meus propósitos. Era fortalecer a cena do skate local. Era ajudar meus amigos que andavam muito bem de skate. Mas que não tinham oportunidade de viver do skate. De se tornar profissional um dia. De se posicionar na cena nacional. Porque aqui não tinha marcas na região. Então esse foi um dos meus propósitos. E aí eu peguei. Dei esses shapes para eles. Eles começavam a vender para mim também. Pegavam uns para usar. E vendiam para mim. Lá no começo. E com as primeiras camisetas também foi assim. Aí depois de exatamente um ano. Talvez um pouquinho mais. Aí sim. Eu resolvi fazer as primeiras camisetas da marca. Já com o objetivo. De vender para lojas multimarcas. Porque a minha marca já era conhecida através dos vídeos. Em um ano. Eu fiz aproximadamente uns 100 vídeos de skate. Onde eu filmei vários skatistas do Brasil inteiro. Realmente. Eu investi uma parte do meu dinheiro. Para fazer essa estratégia de marketing. De criação de audiência. Só que naquela época eu sabia que se eu usasse todo o dinheiro. Não ia me sobrar dinheiro para começar a marca. Então foi por isso que eu resolvi. Abri esse espaço para anunciantes. No meio do caminho eu fazia algum vídeo para uma marca ou outra. Cobrava uma grana. Estava sempre fazendo alguma coisa para conseguir me manter. Viajando. E construindo essa trajetória. Construindo essa fase da marca. Onde eu só ia divulgar. E aí no meu plano de negócios. Eu tinha lá que eu tinha que fazer a primeira coleção. Que eu tinha que contratar um designer. Que eu tinha que vender para lojistas. Se eu quisesse escalar o negócio. Isso tudo eu já sabia. E eu coloquei no meu plano de negócios. O que eu não sabia. Não tinha conhecimento. É que eu realmente precisava de um representante comercial naquela época. Hoje em dia com a internet. Você não precisa mais ter um representante comercial. Claro que se a sua marca já está bem posicionada. Já tem um número expressivo de produtos. Já tem uma coleção legal. O representante vai ser muito importante para vocês conseguirem ganhar escala. Mas somente se vocês já estiverem bem estruturados. Porque se você pegar um representante. E você tiver meia dúzia de produto. Não faz sentido. Você não vai conseguir dar um resultado para esse representante. Ele não vai conseguir colocar a sua marca nos pontos de venda. Porque as lojas elas querem mix de produto. E você vai acabar queimando a largada aí com o representante e com o mercado em geral. Então no começo vocês tem que começar vendendo online. Começar criando audiência. E aumentando o mix de produto. E quando você se sentir à vontade e achar que já é a hora de vender para a multimarca. Vocês podem começar. Mas você também pode começar a sua marca hoje. E começar a vender para a multimarca hoje. Através de contatos via Instagram. Via direct. Procurar quem é o comprador da loja. Isso você vai conseguir fazer se você tiver um Instagram aí bem apresentável. Com algumas fotos legais. Para quando você oferecer a sua marca para uma loja. Ela entrar no seu Instagram. E ela ver lá que você realmente está fazendo um trabalho sério. Que tem foto do produto. Que tem vídeo falando sobre os produtos. Que tem vídeo falando sobre o seu posicionamento de marca. Sobre o que você quer alcançar. Então isso é muito importante também. Voltando ao plano de negócios. Então naquela época eu coloquei no meu plano de negócios. Onde eu tinha que vender para lojistas. Não sabia que eu ia precisar de um representante. Acabei descobrindo depois. Coloquei um representante. Aprendi muito com ele. Fui aprendendo a vender. Que também não estava no meu plano de negócios. Que eu tinha que dominar a venda. Que eu tinha que saber vender. E depois. Quando o meu primeiro designer saiu. Ele foi o meu primeiro funcionário. Contratado. Onde eu contratei. Porque eu achava que eu precisava de um designer. Hoje em dia vocês não precisam de um designer fixo. Para começar a marca de vocês. Existem os freelancers. Que podem prestar serviço para vocês. Então já estava no meu plano de negócios. Ter um designer. Que foi um pouco equivocado. Na verdade não foi um pouco equivocado. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque eu aprendi com toda a jornada. Com tudo que eu fiz. Com todos os erros que eu cometi. Eu aprendi. Só que hoje se eu fosse começar uma marca. Eu não começaria contratando um designer. Como o primeiro funcionário. Eu contrataria um vendedor. Um bom vendedor. Ou alguém que tivesse muito interesse. E gostasse de vender. Naquela época também vender online. Não estava no meu plano de negócios. E no meio do caminho. Eu fui. Depois de alguns anos. Eu descobri que vendendo online. Eu poderia vender para o Brasil todo. Eu poderia escalar meu negócio. E isso foi algo que realmente escalou meu negócio. Fez eu crescer muito rápido. E com certeza. Hoje você precisa estar online. Hoje se você abre uma marca. E não vende online. Se você abre uma loja. E não está pensando em vender online. Você já está começando o seu negócio. Com os dias contados. Porque como disse Bill Gates. Os negócios que não estão na internet hoje. Amanhã deixarão de existir. Basicamente essa foi uma frase. Que ele falou recentemente. Algo muito importante. Na hora de você montar o seu plano de negócios. É você saber aonde que você quer chegar. E o que você quer alcançar. E para isso. Você tem sim que fazer as suas anotações. Você tem sim que ter as suas metas. É muito importante que você tenha a meta. Para você saber para onde que você está indo. Porque se você não tem uma meta. Você não tem um objetivo. Qualquer lugar basta. Qualquer lugar serve. E isso é muito ruim. Para um empreendedor. É muito ruim. Para quem está começando a marca. Você tem sim que fazer um plano de negócios. E colocar metas de crescimento. Dentro de uma realidade. Que você vai ter que aprender. Qual que é essa realidade. Com a sua margem que você vai ter. Você tem que fazer uma projeção de crescimento. E sim. Tem que ter muita ambição também. Eu sou um cara que eu sou muito ousado nas minhas metas. Eu sou daquela teoria. Que diz que quanto mais alto você mirar. Mais alto você pode chegar. Porque se eu miro em 100. Porque eu sei que é possível chegar em 100. Eu vou chegar em 100. Ok. Vai ser o meu ótimo resultado. Mas se eu sei que eu posso chegar em 100. E eu mirar em 500. Eu tenho certeza que a probabilidade de eu chegar em 250. É muito maior. Então na hora de fazer uma meta. Na hora de definir um objetivo. Aonde que você quer chegar. Sempre tenha aquele intangível. Aquele algo que você quer realmente. E sabe que é quase impossível. Mas mire lá. Mire alto. Pense grande. Porque se você pensa pequeno. Você vai ser pequeno. Se você pensa grande. Não quer dizer que você vai ser grande. Isso vai depender do seu esforço. Do seu trabalho. Mas quer dizer que se você pensa grande. Você pode sim ser grande. Quem pensa pequeno. Não vai ser grande. Quem pensa pequeno. Vai ser pequeno. Então pessoal. É muito importante. Na hora de vocês criar o plano de negócios. O business plan. Aí do negócio de vocês. Da marca. Da loja. Ou seja lá. Qual for o seu empreendimento. Você tem que ter muito claro. Aonde você quer chegar. E você tem que definir uma estratégia. Porque empresa sem estratégia. Ela não sabe para onde ela está indo. Defina uma estratégia. Para que você elabore. As ações necessárias. Para chegar no resultado que você quer. Vai ser a estratégia que vai dizer. Qual o caminho que você tem que tomar. Com o seu setor comercial. Qual o caminho que você tem que tomar. Com o seu setor de marketing. Qual que vai ser o futuro da sua empresa. A estratégia define o seu futuro. Se você não tem uma estratégia. Então você não sabe. Para onde que você está indo. E quem não sabe para onde está indo. Qualquer lugar está bom. É muito importante também no plano de negócio. Você saber qual que vai ser a sua margem de lucro. Você definir quanto que você quer ganhar. Qual que vai ser o seu lucro. Porque assim. Você já vai saber quanto que você vai conseguir. Reinvestir na sua marca. E qual o potencial de crescimento. Para você definir as suas metas futuras. Então é muito importante. Que você saiba qual a porcentagem que vai te sobrar no final. Que você levante todos os seus custos. Isso você tem que colocar no seu plano de negócio. Todos os seus custos operacionais. Custos fixos. Custos variáveis. Custos de produto. Custos de marketing. Tudo que você vai investir. Quem você vai contratar. Possíveis erros que possam acontecer no meio do caminho. Possíveis prejuízos. O que pode dar errado. O que pode dar certo. O que pode melhorar o seu resultado. É muito importante sim. Saber o que pode dar errado no negócio. E você já ter no seu plano de negócios. Um plano A. Um plano B. Um plano C. Para caso esse tipo de coisa aconteça. Mas pessoal. Agora estamos chegando para a parte mais importante do vídeo. Não adianta. Como eu falei lá no começo do vídeo. Não adianta vocês ter um plano de negócios lindo. Maravilhoso. Em Excel. Em PowerPoint. Todo bonitinho. Se vocês não começarem. Porque sim. Existem muitas pessoas que não saem do plano de negócios. Que tem tudo muito bonitinho. Muito organizado. Mas que realmente não fazem acontecer. Elas ficam procrastinando. Achando que não são capazes. Elas se auto sabotam. Então não faça isso. Se você conseguiu fazer um plano de negócios. Ok. Se você não consegue fazer um plano de negócios. Não tem problema. Comece e vá do jeito que você consegue. Sempre pensando que você tem que ter lucro. Para você conseguir reinvestir. E que você tem que alcançar muitas pessoas. Porque o seu resultado. Ele vai depender de quantas pessoas. Você conseguir alcançar com o seu trabalho. Foque nos seus esforços. Sempre em aprender. E uma coisa que vocês tem que aprender. Que é fundamental. Para o crescimento da marca de vocês. E vocês tem que ter isso bem claro. É que vocês tem que saber vender. Quem sabe vender. Consegue alcançar o inalcançável. Porque se você sabe vender um produto. Se você aprende a vender um produto. Você aprende a se vender também. A vender o seu trabalho. A vender a sua marca. Você vende qualquer coisa. Então entre ter um plano de negócios lindo. Maravilhoso. Bonitinho. Vários gráficos. Eu digo que você tem que cair para a rua. E começar a vender. Cair para a rua. E aprender a vender. Isso vai ser mais importante. Do que um plano de negócios em si. Levem isso em consideração. Isso que eu estou falando agora. Aprender a vender. É muito importante. E é fundamental para o sucesso de vocês. Porque se você tiver um plano de negócios. E não dominar a venda. Você tem que ter pessoas para vender. E se você não sabe vender. Você não consegue explorar o potencial de venda. Dos vendedores por exemplo. Então pessoal. Entre ter um plano de negócios. E começar a empresa de vocês. Hoje. Eu diria que vocês tem sim que começar a empresa de vocês. Faça um plano de negócios. Coloque informações básicas. Do que vocês precisam fazer. Se vocês não tem conhecimento de plano de negócios. Mas não deixem que isso seja algo que vai impedir vocês. De alcançarem o objetivo de vocês. De começarem a empresa de vocês. Não percam muito tempo. Com o plano de negócios. Não procrastinem demais. Dizendo que estão montando um plano de negócios. Que estão montando um business plan. Vocês precisam sim. Ter grana para investir. Mas dá para começar uma marca sem dinheiro. Dá para começar uma marca com 100 reais. Se você tiver hoje. Compra lá. Três camisetas. Vende. Compra seis. Vende. E por aí vai. Comecem a marca de vocês o quanto antes. E se você quer começar uma marca. E quer começar comprando camiseta lisa. Por exemplo. Faça isso. Não tem problema nenhum. Depois você acha uma estamparia. Manda estampar. Mesmo que pague mais caro. Porque para estampar uma. Vai ser muito mais caro. Do que estampar 10. Do que estampar 20. Mas faça isso. Comece. E se você quiser uma fábrica. Uma loja que te venda camiseta de qualidade. Liza. Para você começar sua marca. Com pouco dinheiro. Dá para começar sua marca hoje. Como eu falei. Eu vou indicar para vocês. Um fornecedor que vende. E eu vou conseguir também um cupom de desconto. Me chama lá no direct do Instagram. Arroba viver de marca. Não chama no jesuetomé. Tem muitas pessoas que seguem meu Instagram pessoal. E me chamam lá. Só que meu Instagram pessoal. Eu posto só coisas pessoais. Eu não gosto de ficar respondendo o direct por lá. Me sigam lá. Vocês tem total liberdade de me seguir. Acompanhar minha vida por lá também. Mas perguntas. Vocês me mandem lá no viver de marca. E fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem. E quem quiser esse fornecedor. Então. Eu vou passar lá para vocês. Através do direct. Então o vídeo de hoje foi isso. Pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. De alguma forma. Eu tenho certeza. Que muitas coisas que eu falei nesse vídeo. Vocês tem que levar sim em consideração. Façam anotações de todos os pontos importantes desse vídeo. Comecem o plano de negócio de vocês. Comecem a marca de vocês. E não deixem. Como eu falei ali. Que o plano de negócios. Que esse negócio de querer fazer um plano de negócios bem elaborado. Porque você quer ter sócio. Porque você quer arrumar investidor. Não deixe que isso impeça que você comece a sua marca. Que você comece a sua empresa. Então é isso. Quem não é inscrito aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo. Deixa um like aí. Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou. Manda uma mensagem lá no direct para mim. Me diz lá no Instagram. O que eu posso melhorar. Que eu vou estar sempre trazendo o melhor conteúdo aqui para vocês. E a opinião de vocês é muito importante sim. Para a evolução aqui do nosso trabalho. Quem tiver alguma dica de conteúdo para eu trazer aqui para o canal. Para eu trazer para vocês. Pode deixar aqui nos comentários. E deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo. Um conteúdo mais longo. Com bastante informações. Com um pouco da história da minha trajetória. Me diz aí nos comentários o que você achou então. Aciona o sininho aqui também. Porque como vocês sabem. O YouTube não entrega todos os vídeos para todos os inscritos do canal. Então é muito importante que você acione o sininho. Para não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. E como vocês sabem a gente posta muito vídeo. Tem vários vídeos toda semana. Então aciona aí para você não perder nenhum. É isso aí pessoal. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo.